Música São 6 horas e 50 minutos, nós estamos de volta com o Manhã no A. E na última sexta-feira, a disputa pela direção da Universidade Federal do Amazonas, no quadriênio 2017-2021, encerrou e os vencedores foram os candidatos da chapa 33, Silvio Pulga e Jacó Cohen, com 50,38% dos votos válidos. A posse do novo reitor e vice-reitor na UFAM será realizada nesta sexta-feira, quando o Conselho encaminhará a lista tríplice com os nomes dos eleitos e os dos demais candidatos ao Ministério da Educação, o MEC. E para falar sobre as perspectivas dessa nova gestão da UFAM, nós convidamos o novo reitor, Silvio Pulga, para o programa. Seja muito bem-vindo ao Manhã no Ar mais uma vez. Ótimo dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Essa foi uma eleição que teve um certo tumulto, a votação acabou sendo adiada para a conclusão dela, mas agora com mais de metade dos votos, o senhor é o novo reitor com uma das missões que foi um dos carro-chefes da sua campanha, que é de facilitar o acesso à saúde para a comunidade acadêmica. Nós apresentamos um plano denominado FAM, MED inicialmente, e depois na discussão com o coletivo nós aprimoramos para o FAM Saúde. O que vem a ser o FAM Saúde? Na verdade, é um plano de saúde público para a nossa comunidade, que vai atingir os nossos professores, técnicos, nossos alunos, e os nossos aposentados, sejam eles professores ou técnicos administrativos. Nós vamos institucionalizar o acesso da nossa comunidade ao nosso Hospital Universitário Getúlio Vargas e o nosso Hospital Francisca Mendes. Isso já existe em outras universidades, não existe na nossa. Agora nós vamos implantar e institucionalizar. Vamos fazer com que esse acesso seja institucionalizado. A comunidade acadêmica da UFAM vai ter uma prioridade nesse atendimento de saúde? Não é exatamente uma prioridade, porque nós estamos integrados no sistema SUS, mas qualquer pessoa da comunidade que precise, ele vai saber o caminho, os passos a seguir para ter acesso ao nosso sistema. Não se trata de prioridade ou privilégio, se trata de respeito à nossa comunidade. Além dos dois hospitais universitários, tem também as clínicas que fazem atendimento, os cursos da área de saúde, odontologia, esse tipo de serviço, já tem uma espécie de atendimento específico para essa comunidade. Isso muda também? Vai ter uma facilidade maior? No curso de odontologia, nós temos atendimento à comunidade, isso é muito importante. Na verdade, nós vamos integrar todos os nossos sistemas. E essa integração vai permitir com que a nossa universidade esteja mais presente na sociedade. Apresenta a carteirinha da UFAM e já... Sim, apresenta a carteirinha do nosso plano e vai ter o acesso, isso sem nenhuma dificuldade. Em quanto tempo isso deve ser uma realidade? Bom, nós devemos assumir a instituição na primeira semana de julho, quando ocorre, temos o consune sexta-feira, com a homologação da lista tríplice, e posteriormente nós temos a posse que acontece em Brasília e a transmissão de carga em Manaus. Assim que esses fatos acontecerem, nós vamos apresentar ao Conselho Universitário o detalhamento da nossa proposta e que o Conselho deverá apreciar. Então, logo seja aprovado, nós implantaremos. Tem outros projetos, além do FAN Saúde, previstos para esse quadrênio, né? É um longo tempo, mas ao mesmo tempo passa muito rápido, né? Então, e como é uma instituição pública, precisa de todo um trâmite de aprovação. Não basta apenas querer executar algo, é preciso que haja uma aprovação geral para que isso seja executado. É, nós temos que... nós apresentamos um conjunto de propostas para a nossa comunidade e essa proposta foi aceita pela mesma comunidade. Mas nós vamos discutir questões que envolvem o nosso ensino de graduação, para ampliar a sua melhoria, que envolvem a nossa pós-graduação, onde pretendemos ampliar os nossos cursos de pós-graduação, sejam mestrados, sejam doutorados e também os mestrados e doutorados interinstitucionais, onde se fizer necessário, sem esquecer também as nossas unidades no interior, que também precisam de qualificação dos seus professores, em loco, no local. Temos também o desafio de ampliar cada vez mais a extensão universitária. Isso são questões que nós vamos debater no Conselho, vamos apresentar esse conjunto de medidas ao Conselho e estamos tranquilos que o Conselho Universitário, como instância máxima, vai entender esses pontos e vai dar esse voto de confiança necessário para que nós possamos, cada vez mais, fazer a nossa instituição avançar. Então, a previsão é ter mais cursos. Existe alguma área específica que já foi analisada, que tem uma carência maior? A demanda de cursos em toda a universidade, toda a sociedade. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, curso de Relações Internacionais. É muito demandado. Muitas pessoas, ao longo da campanha, falaram isso para nós. Ele é um curso multidisciplinar. Você precisa de professores da área de Economia, Administração, Contabilidade, Direito, Sociologia, Ciência, Política, História, Geografia. Nós podemos criar esse curso, no primeiro momento, só com os professores da área multidisciplinar. E, quando chegarmos nos professores da área específica, de formação específica, aí sim nós teríamos a contratação de professores de Relações Internacionais. Então, veja que é possível, sim, nós criarmos novos cursos, utilizando os professores que já temos na universidade e fazer com que as demandas da sociedade sejam efetivamente atendidas. Então, os professores hoje teriam um tempo ocioso que possa ser preenchido com esses outros cursos? Como que conseguiria organizar? Não, não. Isso é um esforço institucional. Na universidade, todo o avanço da universidade, ela se faz pelo esforço coletivo, pelo convencimento. O reitor e o vice-reitor são pessoas que lideram esse processo de convencimento. Nós trabalhamos dessa forma. A universidade é feita por colegiados, que vai desde o colegiado de curso, colegiado de departamento, colegiado departamental, conselho de administração, de ensino e pesquisa, conselho universitário. Então, lá é um local que não há uma decisão monocrática. Lá é um local onde as decisões são colegiadas. Quando nós colocarmos essa proposta de cursos, nós vamos trabalhar no convencimento aos colegiados, mostrando a eles a importância que a gente está atendendo ao anseio da sociedade. E, portanto, esse convencimento é que vai fazer com que os professores que queiram participar, eles vão participar. Então, não será nada imposto a ninguém. Até porque o nosso espaço é um espaço democrático, haja vista que o dirigente institucional é eleito pela comunidade. Só isso é o passo, é a forma mais clara de como a universidade tem a sua autogestão. Em relação ao interior, além da capacitação dos profissionais, existe a previsão de uma ampliação física de unidades em outros municípios ou concentrar esses profissionais nas cidades polo? O grande anseio dos nossos professores, técnicos e alunos do interior, das nossas cinco unidades acadêmicas, que está em Coari, Benjamim, Itacoatiara, Maitá e Parintis, esse é o anseio geral. É que essas unidades acadêmicas, primeiro, elas têm autonomia. Nós vamos trabalhar para ampliar essa autonomia. E, segundo, o grande anseio é que elas, no futuro, se transformem em universidades federais. Isso significa mais universidades para o Estado do Amazonas. Isso é muito bom. Então, nós não temos nenhum problema se o MEC, no futuro, atender essa solicitação e transformar essas unidades em universidades. Nós temos Estados, no Brasil, com mais de 10 universidades federais, só para você ter ideia. Então, o Amazonas também, ele pode dar esse passo significativo para termos novas universidades federais. E isso, da minha posição e do Dr. Jacob Cohen, que é o nosso vice-reitor eleito, nós não temos nenhum empecilho em relação a isso. Nós apoiamos essa causa. Entrar numa universidade federal é o sonho de muita gente. Então, hoje, a UFAM tem dois principais tipos de ingressos para os cursos de graduação. E, nesse ano, tem uma alteração no Enem, que é uma determinação que vem lá de cima, que vem do Ministério da Educação. O senhor acredita que essas mudanças de passar para dois domingos, de uma avaliação agora que passa de coletivo para individual, acaba democratizando ou pode burocratizar, de alguma forma, o ingresso na universidade? Penso que todos os ajustes que sejam necessários para melhorar, eles devem ser bem-vindos, evidentemente. O Enem não é um sistema exatamente estático, é um sistema dinâmico. Com certeza, o MEC, a tomar essas decisões, ouviu as demandas que veio da própria comunidade, da sociedade brasileira. Então, nós vamos aguardar. E, é claro, não é uma decisão da UFAM, é uma decisão do Ministério da Educação. E estaremos, efetivamente, aguardando a sua implantação. E esperamos que o Enem, cada vez mais, ele se aperfeiçoe, acho que é o desejo da própria sociedade. Eu queria registrar aqui os parabéns na conquista de novo reitor da Universidade Federal do Amazonas. Desejar muito sucesso aí nessa gestão até 2021, junto com o Jacó Coen. E o espaço está aberto aqui, o professor se dirigiu à sua comunidade acadêmica que ele elegeu. Eu quero dizer a você, técnico, professor, aluno da UFAM, os nossos aposentados, que a disputa, ela encerrou no dia 31 de março. Isso nós dissemos em toda a campanha. Portanto, agora não há mais a chapa 17, 31 nem 33. Agora somos todos UFAM. Todos temos que nos integrar, todos temos que nos dar as mãos e trabalhar juntos. Porque os desafios serão enormes ao longo dos quatro anos. Eu e o doutor Jacó Coen temos total consciência desses desafios que estão colocados. Mas, trabalhando todos juntos, irmanados, nós temos certeza que nós vamos superar esses desafios. E contamos com todos vocês, comunidade acadêmica da UFAM, para juntos ampliarmos, avançarmos cada vez mais no ensino, na pesquisa, na extensão. Muito obrigado. Nós recebemos hoje, aqui no Manhã Noir, o Silvio Puga, o novo reitor da Universidade Federal do Amazonas. E agora, uma dica para quem quer complementar a renda familiar. Uma igreja lá do Nova Cidade está promovendo um curso de artesanato. E para dar outros detalhes dessa oportunidade, eu vou conversar agora com a Téa Morel. Olá, Téa. Bom dia. O curso é gratuito? Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Sim, esse curso é gratuito, é aberto para a comunidade e ele já começa a partir de hoje, viu, Wilson? Quem quiser, realmente, pode ir até a Igreja Adventista, que fica na Avenida Nepal, na verdade, na rua 39, quadra 85, número 1, no bairro Nova Cidade. Já fazer a inscrição e já começar a ter essa experiência. Para a gente explicar direitinho como é que vai ser essa prática, a partir de hoje, vai começar às 16 horas, eu tenho aqui a Inês Guimarães, que é a coordenadora do curso. Bom dia, Inês. Inês, hoje a gente tem o módulo 1, né, esse primeiro módulo que inicia para essas mulheres do Nova Cidade. Que tipo de experiência, que tipo de artesanato elas vão estar aprendendo lá na igreja? De início, o primeiro módulo são flores gigantes, flores artesanais que servem até para que elas possam ter uma geração de renda, né? E uma terapia ocupacional muito importante para todas. Bom, a gente tem ali naquela região da cidade, tanto na Zona Norte como na Zona Leste, né, muitas mulheres que são realmente donas de casa. Elas vão poder conciliar, então, esse trabalho com essa experiência, com essa prática? Com certeza. A intenção é essa, é tirar essas pessoas, às vezes, que ficam com tempo ocioso e gostaria de fazer um trabalho e nos juntar mais e fazer um grande grupo e desenvolver esse trabalho. Inês, como é que funcionam essas inscrições que elas vão acontecer hoje? O que é ideal da hora que essas mulheres podem chegar lá? E hoje já começa, tem inscrição, já tem curso também. Como é que vai funcionar esse primeiro dia? Bom, nós já temos tudo organizado. A partir das 15 horas, já temos pessoas lá para fazer as inscrições. Nós ainda temos em torno de 20 vagas para esse primeiro módulo, mas já vamos estar escrevendo para o próximo, que vai ser trabalho com garrafa PET. Gente, eu quero te dizer que esse curso é excelente e nós estamos muito felizes por prestar esse serviço para a comunidade. A Igreja Adventista, na sua área social, está muito feliz de trabalhar esse curso com a comunidade. Esse primeiro módulo é de flores gigantes, dura todo abril, com aulas terças-feiras. Quanto tempo vai durar realmente esse curso? Esse curso, o primeiro módulo vai durar mais ou menos até maio, depois nós vamos ter outros. Nós queremos trabalhar até o final do ano. E eu queria só colocar algo, que nós não temos só o artesanato. A Assistência Social Adventista Nova Cidade, da Igreja Adventista Nova Cidade, nós estamos oferecendo também cursos de inglês, gratuito, e aula de reforço para quem faz concurso e ensino médio. Então, quem quiser já vai hoje na igreja e já se informa sobre todos esses cursos? Com certeza. Vai hoje na igreja, nós estamos lá de braços abertos para recebê-los. Ok, Inês, muito obrigada. Olha aí, o Wilson, é uma grande oportunidade realmente não só para as mulheres, mas para todas as pessoas. Hoje, por exemplo, esse primeiro módulo, ele vai começar a partir das 16 horas. É um curso com duas horas de duração, ou seja, ele vai até às 6 horas da tarde. Como a própria coordenadora falou, além de ser uma prática de artesanato, é uma grande oportunidade dessas mulheres aprenderem um ofício e quem sabe até gerar renda para a família, que é tão importante. Eu vou repetir mais uma vez aqui o endereço, para quem não conseguiu anotar. A gente tem aqui, que é na rua 39, na quadra 85, número 01, no bairro Nova Cidade, pertinho ali da Avenida Nepal, onde fica a Igreja Adventista. Então, quem estiver interessado, já se programa, vai lá no meiozinho da tarde, aproveita esse curso. Se você não conseguiu uma dessas 20 vagas que sobraram, tem outros cursos, tem outras práticas, você já faz a sua inscrição e quem sabe aí sai de lá com uma nova experiência. Ok, muito obrigado, Tia Morel. Até daqui a pouco. E agora a gente vai saber como está o trânsito na cidade? Vamos aqui à página do Twitter do Manaus Trânsito, que informa que o ônibus em pane mecânica na Avenida Max Teixeira, no sentido centro da cidade, próximo ao Armazém Portela, costuma causar um grande congestionamento, porque o trânsito já é intenso nesse horário na cidade, para as pessoas que saem ali da zona norte, com destino a Torquato Tapajóias, então já costuma estar bastante difícil. Outro problema com o ônibus também. Agora na Avenida Constantino Nery, ônibus em pane mecânica, no sentido centro da cidade, próximo à Ambev. Então é o outro corredor que tem um grande fluxo de veículos nesse horário e até serve também de um acesso ao outro. Você sai da Max Teixeira, pega ali a Torquato Tapajóias, chega na Constantino Nery, já enfrenta dificuldade nesses dois pontos. Aqui serve para você que ainda está saindo de casa, se puder evitar essa área, é a recomendação que a gente dá para você. E depois do intervalo comercial, está se aproximando aí a Páscoa, hein? E a gente vai saber como estão os preparativos do comércio para a venda dos ovos de chocolate. Olha, se prepare, porque amanhã mais de 70 bairros aqui na cidade vão ficar sem o abastecimento de água. A gente traz os detalhes logo depois do intervalo. A gente traz os detalhes logo depois do intervalo.